A gente vai conversar agora com o nosso presidente, mas pelo que a gente já conversou, o Corinthians já fez as suas manifestações e mostrando a insatisfação com a arbitragem. E vamos ver agora, vamos conversar esses dias para ver, mas eu acho que não, o presidente já falou com as pessoas e mostrou a indignação do clube e acho que fomos muito prejudicados. Isso já está falado, acho que uma representação não tem muito o que acrescentar, o que poderia adiantar. O Corinthians é uma nação de 33 milhões de torcedores e não pode ser tratado da maneira que foi por esse juiz que apitou a partida. Não adianta fazer uma representação. Isso aí eu acreditava nisso quando lá em Jaú eu esperava o Papai Noel no dia 25 de dezembro. E às vezes o silêncio e você falar nos bastidores tem limite. E antes que a coisa fique pior para o Corinthians, nós tivemos que vir e dizer a indignação do serial killer do qual nós somos vítimas lá.